Laroi, Exu! Laroi! Pisei na pedra, a pedra balanceou Para chegar aqui Atravessei o mar de fogo Para chegar aqui Atravessei o mar de fogo Pisei no fogo, o fogo não me queimou Pisei na pedra, a pedra balanceou Pisei no fogo, o fogo não me queimou Pisei na pedra, a pedra balanceou Sal, seu barro, Laroi! Laroi, Exu!